Viver sem você Minha lucita escorre o perigo O tempo vai passando e eu vou vivendo em vão Queria ter você para alegrar meu coração Quando turmo eu sonho contigo Queria ter você aqui comigo Não entendo por que você pode ter esse jeito Rejeita o amor que te reserva aqui no meu peito Escuta o meu chamado e vem correndo pra cá Dá seu amor safado, minha gama está te acerar Dá essa boca um beijo com gosto de hortelã Um beijo com gosto de hortelã Dá essa boca um beijo com gosto de hortelã Um beijo com gosto de hortelã Viver sem você eu não consigo A minha lucidez corre o perigo O tempo vai passando e eu vou vivendo em vão Queria ter você para alegrar meu coração Quando turmo eu sonho contigo Queria ter você aqui comigo Não entendo por que você pode ter esse jeito Rejeita o amor que te reserva aqui no meu peito Escuta o meu chamado e vem correndo pra cá Dá seu amor safado, minha gama está te acerar Dá essa boca um beijo com gosto de hortelã Um beijo com gosto de hortelã Dá essa boca um beijo com gosto de hortelã Um beijo com gosto de hortelã Dá essa boca um beijo com gosto de hortelã Um beijo com gosto de hortelã Dá essa boca um beijo com gosto de hortelã Legenda Adriana Zanotto